Olá pessoal, hoje eu estou aqui no meu pomar em formação para apresentar a vocês a diversidade desta minha área e também falar um pouquinho da importância de ter essa diversidade. Então vamos lá, começando eu vou apresentar para vocês minha muda de graviola, são duas mudas. Aqui do lado uma muda de sapota mamei, aqui uma muda de mamão, lá em cima tenho algumas mudas de banana pacovã, que foi doação da minha amiga Aldione Viana. Aqui eu tenho meu xodó, que é a atemóia, a atemóia é uma planta híbrida, mistura da xirimóia com a fruta do conde, ou pinha como a gente chama, fruta muito saborosa. Aqui eu tenho a tangerina, tangerina pocã. Aqui eu tenho a uvaia, é uma planta da mesma família da goiaba, mirtácea. E aqui do lado dela já tenho essa goiaba de estaquia, que é a goiaba que já produz há uns três anos. Aqui eu tenho alguns pés de gliricídia, que é uma leguminosa, a finalidade dela é de formar massa vegetal e concentração de nitrogênio no solo. Aqui eu tenho um pé de sapoti, parente da sapota, que eu mostrei lá atrás. Logo aqui embaixo eu tenho esse caule, é de uma árvore nativa, que a gente chama de linharé. E logo na sua base é um pé de maracujá. Então logo mais aqui eu tenho uma muda de, ainda pequenina, veja que está bem, está cercadinha aqui, e com algodão assim no caule. É a muda da romã, eu adquiri com a minha comadre sávia, que está produzindo mudas de frutíferas para comercializar. E aí eu protegei essa muda assim por conta da formiga. Aqui eu tenho um pé de umbu, feito de semente, foi presente da minha madrinha Giza. Aqui eu tenho um pé de xirimóia. Xirimóia é aquela planta que eu falei que misturando com pinha dá a atemóia. Então a xirimóia, juntamente com a pinha, é a mãe, são as mães, são as plantas que deram origem à atemóia. Aqui eu tenho a goiaba roxa, você vê que a folha dela é roxa. A fruta também, segundo o vendedor, eu já estive vendo algumas imagens na internet também e percebi que é. A fruta é roxa. Aqui eu tenho o ipi rosa da caatinga. Até meu amigo Emmanuel, lá da faculdade, ele estava me pedindo orientações e eu falei dessa planta para ele. Ela é mais para ornamentação e paisagismo. Aqui eu tenho o camu camu, que é uma planta da mesma família da jabuticaba. Mas ela é nativa, a jabuticaba, como a gente vai ver ali em cima, ela é nativa da Mata Atlântica. Ao passo que o camu camu é nativo da floresta amazônica. Aqui eu tenho o tamarindo, tamarindo doce. Essa planta, acho que para quem assistiu o Série A de Chaves, na infância, pode ver os picolés, os refrescos de tamarindo que eram falados lá. Aqui eu tenho a flor do mel, que é uma planta asterácea, que a função dela é atrair abelhas. Abelhas que a gente já sabe que tem um papel crucial na polinização das plantas. Aqui eu tenho um presente do meu primo Erasmo, biólogo, mestre em biologia. É uma muda de baobá, uma planta nativa do continente africano. Então eu tenho ela aí, foi presente dele. Aqui eu tenho uma pequena muda, feita por mim mesmo, de urocum, que faz o colorau, como a gente chama. Aqui eu tenho, veja, já tem até florzinhas, o araçá roxo. Aqui é o araçá roxo, da mesma família da goiaba também, a planta. Aqui eu tenho algumas, aqui tem pitanga. Essa pitanga aqui nasceu, acho que é alguma semente, os pássaros deixaram cair aqui. E ela nasceu por conta aí. Então aqui embaixo eu tenho, veja como está a frondosa aqui, a mandioca, a cana. E aqui o feijão de porco, tudo adubando o solo. É que no meio da mandioca eu tenho uma muda de coqueiro anão, também comercializada pela comadre sábia que eu falei anteriormente. Aqui eu tenho uma muda de jaca dura, aliás, jaca mole. Eu particularmente prefiro a variedade de jaca mole para o consumo. Aqui eu tenho uma mais para sombra, que é o ipé amarelo da caatinga, também conhecido como caraibira. Então como esse lado aqui do pomar é mais quente, eu optei por plantar uma caraibira para fornecer sombra para minhas outras plantas na época quente do ano. Aqui eu tenho um dos exemplares dos meus nove pés de manga, mangueiras, que são enxertadas. E aqui no meio do andual, vamos dizer assim, eu tenho a muda de abacate enxertada. Veja como ele está ficando bem bonito, está se formando bastante. Então acho que acredito que em dois anos, no máximo, eu vou estar tendo abacate aqui dessas plantas. Eu tenho essa planta aí, que acabei de mostrar a vocês, e tenho outra aqui também. Aqui é outro pé de manga, aqui é a maniçoba, nativa da caatinga, mais para alimentação animal. Aqui eu tenho o cupuaçu, essa preciosidade aqui, é nativa do bioma da floresta amazônica. Caminhando para cá, para a fileira do feijão de porco, eu tenho a palmeira azul. Essa palmeira é muito rara, na verdade, hoje em dia ela já está bem difundida no Brasil. Mas ela era bem rara e é comercializada por um preço bem salgadinho, diga-se de passagem. Mas a sua beleza vale a pena o investimento. Então eu tenho ela aqui para embelezar também. Aqui eu tenho uma muda de carambola, em volta dos milhos aqui, da mandioca, do feijão de porco. E olha aqui, principalmente para o meu amigo Emanuel, lá da faculdade. Olha aqui, essa plantinha aqui, escura e alta, que você está vendo, é o Iperrosa, que tem aqui no município de Triunfo, que eu te falei. Eu fiz essa muda ali para o semente. Aqui eu tenho o Dendê, que é uma planta muito usada, principalmente seu óleo, na culinária baiana e naquela culinária daquela região. Aqui eu tenho o Mamona, vamos passar por aqui. Peço desculpa pessoal, porque fica um pouco, eu fico fugindo, porque eu estou passando por dentro das plantas mesmo. Aqui eu tenho o Jamelão, que é conhecido aqui entre nós como azeitona. Aqui eu tenho a muda da banana Pacovã, que eu falei. Foi o presente da minha amiga Aldione. Aqui eu tenho essa planta nativa belíssima, que é o Guapuruvú. Ela dá uma árvore imensa, gigantesca, madeira leve, muito comum utilizá-la no artesanato. Aqui eu tenho a deliciosa Cacau, para produzir chocolate para nós. Na verdade ela não produz, é a gente que fabrica a partir dela. Aqui eu tenho Laranja Bahia, esse pé de Laranja Bahia. Aqui está bastante, está começando a se desenvolver agora, na verdade. Acho que ele sofreu um pouco aí no transporte e está assim se adaptando aos poucos. Aqui eu tenho o Limão Taiti, Limão Taiti, muito usado também. Logo aqui acima eu tenho um pé nativo de Angico, Angico comum. Aqui eu tenho um pé de pinha, que eu acabei de realizar a poda de pós-produção. Essa poda vai induzir uma nova produção. Então vocês podem ver aqui, nesse corredor final aqui, a gente vai ver espécies como o Iperrosa. Aqui eu tenho essa espécie nativa, que é a Laranjinha. Laranjinha nativa do Bioma Caatinga. Aqui eu tenho outro presente do meu amigo e primo, Erasmo. É a pata de elefante. É ornamental, mas está aqui no meu pomar. Como eu falei para vocês anteriormente, aqui, essa é a muda da Jabuticaba. Então você pode até comparar, lá no começo do vídeo, com o Camu Camu e você vai ver que é muito parecido. Aqui, entrançado no mato, veja só. Eu tenho esse pé de maracujá se desenvolvendo bastante. Também adquirido da Matissávia. Aqui é um teste, o caju precoce anão. Eu não sei se ele vai se desenvolver bem aqui. Aqui eu tenho a canela. O marquês. O marquês, essa plantinha aqui. E a fruta da condessa, conhecida como a mesma família da pinha. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Foi mostrando algumas das plantas. Não tem como mostrar tudo assim num único vídeo, senão fica muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aí e curtam.